Eu lembro de um dia ter buscado tudo o que hoje você quer Tudo era diferente, mas eu lembro exatamente como foi Não existe apenas uma forma de fazer o que você pretende pra realizar Tudo que você sonhou, imaginou, ainda muito tempo antes de recomeçar Lembro de jurar para mim mesmo que eu não faria muito do que eu tive que fazer Também lembro que nem mesmo me decepcionei quando me vi fazendo as coisas que eu não quis Antes mesmo de iniciar essa estrada a qual pertenço e que até hoje me possui Tudo isso me mostrou que ainda sou o mesmo de um passado que ainda não morreu E hoje eu olho pra você e vejo tudo o que vivi até aqui Mas eu me calo porque eu sei que você quer Poder viver e ver as coisas que eu vi Eu não vou lhe fazer acreditar Que existe um jeito bem mais fácil de chegar Nesse lugar que você sabe como é Mas que talvez não saiba onde possa estar Eu não consigo entregar Sim Também Ora A